Olá, pessoal. Vamos continuar. Eita, tem quanto eu vou pegar aqui? Ah, isso aqui é para... Mas é igual aconteceu no... Uma demo. Vamos lá. 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 O que é isso? É isso. Isso é seguro. Obrigado, Milpa. Obrigado. Não é uma vez em um dia, né? Mas não parece ser um inimigo. Sim. Eu sou o meu amigo. Oh, oh. É um amigo. Eu tenho um amigo antes. Eu quero saber o que aconteceu. E agora... Eu não tenho certeza. Eu posso dizer que a gente tem um dia que eu fiz o meu amigo. Eu não sei. Você tem um dia que eu fiz o meu amigo? Bem, eu mesmo. E aí eu tenho certeza. Eu sou o meu amigo. É isso. Eu também. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo. Beleza eu tô prevendo e agora a gente vai poder chamar os pícara E aí Não é? Não é? É um grande tempo Isso é um animal do que o Pícara Ele não tem medo de usar o Pícara Se você usar o Pícara, você pode ir para o Pícara Muitas pessoas me ajudem Vem, se você não for, você pode chamar o Pickle Pronto, agora eu posso... Eu sou o Revo Obrigado, Mirpa-sama, por favor, bem-vindo Bem-vindo Nós também vamos lá E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hina, se escondê-lo. Sim. Vamos lá. Picole, pôs dois juntos. Não tinha pensado que não tenha pensado. Não me encontrei ninguém. Ainda não, este tempo vai continuar... Toda a hora... 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 Eu acho que pronto, ele estava falando... Se você entrar pra ver, se você entrar, você irá para a rua para o Pico. É tão rápido! Tchau, tchau. O que é isso que eu vejo? Certo! Você pode me ajudar a lutar? Você pode sentir o vento? O que foi o vento? É, tudo bem! Nós estamos muito felizes! Vamos lá. Não vale a pena ficar lutando. Aquele que está perto de mim, é o mar, né? Ah, eu estou lá! Ah, eu estou lá! Karina, é muito divertido, né? Eu sempre falava que eu viajava, né? E o que não é? Um Mano no chima de dançar Como você não está gostando Minas e um filho da soledade Um 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 Agora tem muita coisa para pegar Opa, uma side flash Tem vários inimigos, tá bom Boa velocidade Eu me ajudei Vou te dar A parte que eu sou Descubre Tem tem Existência Fazenda Diz Diz Tem no fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu sou da terra né E eu sou da terra O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto! Paraíso! Pronto, vamos lá! Pronto, vamos lá! Tachaba! Eu sei! Eu sei! Eu estou comido! Eu estou comido! Eu estou comido! Eu estou comido! Estamos comido! Já entrava aqui! Não está viajante! Pronto! Não tem mais uma briga! Porque porりamento! Tô comido! Ah, parece que os inimigos que estão aparecendo são tudo resistente à lua. Ah, parece que os inimigos que estão aparecendo. me chamou de o eu o o o o eu não consigo usar de bem sai para lá você é tudo O Anaguma está feliz. O que é? Ok. Verger do mal. Vou te falar. Esse healing está tirando muito pouco e eu acho que é porque eu não tenho espírito suficiente. Vou ter que botar o espírito aqui e o healing light também com ela. Ela tem muito mais espírito e o espírito precisa para recuperar. Ou ou não. Vamos apósitar de novo. Vou botar de ос ACCIDENT. Está a causa deかiwa? tá ali E aí Olha o que tinha coisa para cá Que que era Que que era Já tem a gente que era Então O que é isso? É igual! Eu vou seguir à frente Eu vou continuar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar eu vou testar testar tudo isso é possível oi 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 o E como é o peito? Ele travou! Espera, ele travou? Não posso usar? Ele travou! Ele travou! Ele travou! Ele travou! Eu não consegui nem atacar, nem nada. Eu pedi para ele usar o item. Ele não pode usar o item. Ele tal como! Tudo bem para ele? Pode sair Ai oi 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 meu deus atalho são tudo na época todos oi 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 oiendam em 32 de 6 E pelo que me parece eu tenho que usar o elemento que seja o contrário eu posso conseguir 10 por cento 20 por cento da baixa espelha o que dois vezes Ah tá E aí ele tá dizendo quantos três eu vou te levantar que você tem tá beleza meu deus do céu não é possível não tem eu sei que eu não tenho eu aberto espíritos elementos e cheguei não sabe que a gente olhar o o bicho e por exemplo isso aqui e ele apanha aqui o pernet o ué e ele não tem um que vai fazer ele só não está usando lua né e isso que eu vou lá né e o outro lugar e isso que eu vou lá Agora já era, porque eu vou ficar usando isso aqui, eu não vou mais ficar tentando passar de level né? É isso aí? A luz é bem estranha, mas não há nada. A luz é bem estranha, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com a luz e agora. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com a luz. Gini. Um bom filho! Não vale muito a pena eu ficar explorando nada agora? Porque ainda tem muita elemental quanto a fora! Sabe? A gente já falou o que? O que você já pediu? O que você pediu? O que você pediu? A gente põe aqui. Você não vai me ajudar? Vamos sair daqui e você vai me ajudar? Você pode me ajudar? E eu não vou ajudar por isso. A gente põe um pouco mais forte, então a gente põe mais um pouco mais forte. Eu quero esforçar! E aí Ah tá E aí E aí E aí só se somente e da forma de eu sasso isso é bom Tchau, tchau. é uma olhada E aí E aí olha acabei de ver ele Ok E aí 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 É É E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero saber para que serve esses cristais aí que o meu colega consegue fazer. O que é que Valdeci consegue fazer essas coisas? É, 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 é. O que é que você iria pagar? Dark. Dark, se não me engano, eu posso usar a lua. Opa, 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 o level 51, dá licença. Opa, opa, opa. Opa, opa. Há um monte de árvore! Há uma flor muito bonita! Nãe, você não vai ver? Eu quero ver! Vamos lá! Eu acho que você está feliz! Eu vou matar os lula-bats 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 Eu tenho a ideia de que eu vou Eu tenho a ideia de que eu vou matar Obrigado, eu vou pedir de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é isso que eu vou fazer Vamos lá Vamos lá Não venha rete Não anda Lassame Claro Tá boa Agora vai Vamos! Estou cheio de esse troço. Não estou entendendo ainda. Estou achando que eles estão com o seu corpo. Está tudo bem. Estou torcendo muito forte. Estou tranquilo com ela. Estou a pensar que ela está muito forte. Estou tranquilo com Deus. Estou tranquilo com você. Estou tranquilo com você. A pessoa está muito forte. Mas não tenho desculpa. A gente ainda não está enriquecendo. Para mais de todos os seus. Estou tranquilo com você. Ah, parece que não tem nada para cá Ah, é! É, tinha esse lugar que eu já tinha conseguido entrar por ser level 20 e pouco, não era? Aqui, essas ruínas Ih, meu Deus, botaram level 53 Aumentaram muito o level dos bichos Eu lembro que na demo a gente estava level 20 Que loucura Essa距離ia, se você não estivesse, não estivesse, era muito difícil É verdade? Se você estivesse, era muito difícil Vamos continuar a história Para ver se você consegue mais coisas para poder usar no mapa Ah, agora é o... Ela bate no cara, né? Que loucura Que loucura Ui, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Arriba Correct Tchau Não há nada? Ei, você! Karina, você já estava tentando encontrar alguém, mas você está tudo bem? Aquele tipo, não é tão importante. Não tem problema, né? Mas nós também vamos ver a cidade. É verdade. Eu quero falar com muitas pessoas com muita gente. Eu gostaria de fazer isso. Ok, vamos procurar a nossa cidade. Vou falar com o tio ali e pegar a manita. Vamos lá. Outro lado. Outro lado. Outro lado. O que está lá? Hum... A gente também, se eu não me engano, não é... Defesa, né? Vamos lá no nosso colega aqui que está ruim das pernas. Que loucura! Oh meu Deus! Que loucura! Dormida! Fala com essa mulher aqui também. Fala com essa mulher aqui também. OU! 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 Droga! Não queria! Não! 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 ele perde a chave aí ele vai lá e fala que a garota que roubou só que na verdade ele derrubou a chave em outro lugar ah É ruim. Eu acho que ele me pegou um inimigo. Você sabe o que aquele homem? O presidente do estado de Ayristania, Pusaru. Ele está sendo um espelhador e um homem que está procurando o poder do O. Ou seja, a gente já sabe que vai ter problema com ele, né? Você está de olho no trono e a palamina que é a menina que vai lutar, mas é a rainha, ele deve fazer alguma coisa com ela. Help Karina, não vou help agora não, minha filha, ninguém mandou, ridícula. Não, não vou. Ele deve ter uma espelha, mas ele deve ter um lado certo. Não, é uma espelha, mas ela deve ter um lado certo e eu agora. Não, não é, mas ela deve ter um lado certo e ele deve ter um lado certo e ele deve ter um lado certo. Seu lado certo e você deve estar com a cara que se lembra de você, que é uma espelha. Ah tá a pintura Eu sei exatamente o que é A gente tava lá, deixa eu falar aqui naquela hora que eu falei que não vai ter nada aqui né Tem a pintura Vai ter que subir aqui Vai ter que subir aqui Vai ter que subir aqui Ah Ah Vamos lá 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 É a verdade! Nós não temos nada! Eu vou acreditar! Quem é que você vai acreditar? Nós estamos acreditar! Sim! Então, vamos procurar! Vamos falar com as pessoas, não é? Não foi isso que a gente errou? Não foi isso mesmo. Sim, não é? Eu não tenho uma vida que tenha trabalhado. Eu acho que o senhor é um pedaço. Queria saber o que pode ser que se faça. Você pode ter que ter cuidado com a cara da Ruiz. Mas eu quero te pegar o melhor. Essa questão aqui de fazer um do que poderia ser que era. Eu vejo muito, sabe? Tá. Obrigado. Exigindo a casa, você tem um tipo de caralho. Eu estou procurando algo, mas você não sabe o que é? Não sei o que eu conheço, mas... O que é o que é? 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 Oulín? É muito tempo! Eu sei o que é o que é. A cria é que eu tenho, então... Vá para o senhor, para o senhor. Vá para o senhor. Eu tenho que ir para o senhor. Agora que eu sei o que é que eu sou o senhor, desde o início... A ceira, você está bem bonita. Mas você, a pessoa precisa de uma família para sua família? Se você usar parazwedir, ch1. Por isso que eu falo, vamos para você ir para o professor. Vamos lá. Vamos lá. A chave está... A chave está? O que você está vendo? O que está lá? O que está? O que está na chave está? Ai, ai... Ah, o que é o Motarton? Hum... Ele é diferente, irmão. O Val já encontrou o Val. Eu tenho que fazer isso e fazer isso. Você não vai ter que fazer isso. É bom, né, Karina? Eu acho que você pode sair com isso. Eu estava gostando de fazer a船, né? O Fussaru também diz o mesmo船, mas... O que é isso? O que é isso? Não, não sei... Apenas diga uma coisa que é melhor! Bem, agora o tempo vai sair daqui. Vocês também vão sair daqui, certo? Vamos lá! O que é isso? Quando você vai sair daqui? Mas... Eu tenho certeza que você vai sair daqui. Agora eu vou sair daqui. Não tem o que esquecer de ir para a gente. Vamos sair daqui. Vamos lá! Será que tem sete caixinhas de lugares? Ok, não consigo ver? eu não consigo mais e eu sei que tem um lugar aqui que tá faltando coisa tem um aqui e um lá para cima e aí é perto aqui o shopping e mais lá para cima o 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 os o Deus Uá E aí E aí Olha Elementite tem uma Elementite aqui E aí O que é isso? O que é isso? Ele é 0 de 1. Ele é 0 de 1. Onde que está? Ah, está aqui. Vai de fogo. Vou conseguir nunca, nunca, nunca. Eu estava tentando fazer o... O próximo longe do Fast Travel, fora do Fast Travel. Charred Passage. Onde que posso pegar? Caralhñas. Apenas. O Monte Guia. Cair Drip. Caralhñas. Manoes. Caralhraz. Escreverá-los. Deixa você pegar. Agir. Existe. Pagarão. Pagarão. Então, vamos lá. Ata é boa. Vou fazer isso, então... ... 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 Tem mais. ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí oi deus o que é preso o que é preso o que é o que é o meu Deus o que é e não é o meu Mano, tá, vamo lá, eu faço isso na próxima, tchê, então, até a próxima, tchau, tchau.